Olá, tudo bem gente? Antes disso eu quero deixar uma coisa clara aqui. O meu último vídeo recebeu muitas indagações, muita gente ficou na dúvida a respeito do conteúdo, a respeito da fonte e muita gente estava tentando explicar para outras pessoas que aquilo era uma mensagem que eu havia recebido de algum mentor espiritual ou de alguma entidade com a qual eu trabalho. E eu venho esclarecer para vocês que não, nada do que eu passei naquele vídeo ali foi repassado por espírito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo que eu passei com o Exu e o Pombagira serviu de lição para mim no sentido de eu entender e eu passar a ter uma desconfiança a respeito das mensagens que eu recebo de espíritos. Por quê? Porque como a gente tem uma tendência a confiar muito nas entidades com as quais a gente trabalha, nos espíritos, né? Porque se a gente confia em pessoa, né? Que a gente acaba se deixando levar pela forma de ser da pessoa, pela conversa, pelo tom, enfim, imagina com o espírito que a gente já tende a romantizar, né? O que eu passei na mão dessas entidades, as decepções que eu tive com essas entidades, me fizeram abrir os olhos e ver que eu estava errada na forma de que... No modo que eu depositava confiança na mensagem que elas me passavam, né? Como vocês já expliquei em vários vídeos aqui. Então, eu passei a questionar muito isso, a analisar e percebi que a gente tem que filtrar muito o que os espíritos falam, né? Porque é um espírito, não é porque é uma entidade que tem um nome que seja, a aparência que seja, que ele vai estar te falando a verdade, gente. Ele pode estar passando um ponto de vista dele, ele pode estar passando apenas o que ele conhece, o conhecimento dos espíritos é limitado também. Então, a gente tem que ter responsabilidade para passar essa informação à frente. E é isso que eu venho fazendo, se entrando alguma coisa, eu jamais vou chegar aqui para vocês e vou passar uma informação advinda de um espírito. E botar um peso nisso para vocês, para que vocês confiem cegamente, como se fosse uma coisa que eu também confiasse, porque não é assim que acontece mais, tá bom? Então, aquela mensagem ali, ela não tem nada a ver com mensagens de espírito, não foi entidade, não foi espírito, não foi mentor algum, não foi ninguém que estivesse no além que me passou, não, tá bom? Eu só queria deixar isso claro para vocês. Esse vídeo aqui, eu acho que ele não vai cair tão bem, sinceramente, graças a Deus eu sou de ação legítima. E eu não me incomodo com a opinião alheia, no sentido de que, de como elas vão interpretar isso, principalmente com a maldade das pessoas, né? Eu, como boa filha de nação, que já sou acostumada a sofrer perseguições, como vocês podem jogar meu nome aqui no YouTube e ver, para te dar de vídeo resposta que tem. Então, eu sou meio que acostumada, embora eu não goste, eu gosto que as pessoas falem para mim que elas não gostam de mim, tipo, ah, não gosto de você porque você é tal coisa. E eu sou, se eu for realmente tal coisa, foda-se. Mas, acontece muito de eu falar uma coisa, a pessoa interpretar como se fosse um troço que não tem nada a ver. Isso acontece muito, né? Sem falar que as pessoas, elas costumam dar o tom ou a interpretação, elas costumam falar de você aquilo que elas têm dentro de si, né? Porque, às vezes, uma crítica, ela acaba sendo uma confissão, na verdade. Então, é por isso que eu não me importo muito com as coisas que as pessoas falam ao meu respeito, principalmente aqueles que não me conhecem. Esse vídeo, eu sei que pode ser que ele não cai muito bem, eu sei disso. Mas, eu tenho que fazer e missão dada, meu amor, missão cumprida, na verdade. A minha função aqui desse canal é fazer com que as pessoas enxerguem as coisas por outro ponto de vista. Geralmente, um ponto de vista mais honesto, mais claro, sem paixões. Embora eu seja uma pessoa passional, eu também tenho muita racionalidade nas coisas. E eu sou incapaz de ficar alimentando coisas que não têm sentido, né? Então, eu cultuei, eu estive com o Bajira por muito tempo, amei, de paixão. Tive uma amizade, um carinho por eles, uma consideração imensa. Às vezes, é a hora que eu percebi, de verdade, a hora que demorou, né? Mas, a hora que eu percebi que não me fazia bem, que não era o que eu estava pensando, o que eu gostaria que fosse. Eu vim aqui, dei minha cara a tapa e falei pra vocês a realidade. E é assim que eu vou seguir esse canal, sempre. A respeito de qualquer assunto. Doa quem doa. Eu sei que, provavelmente, eu vou receber uma enxurrada de comentário de evangélico, né? Paciência. Mas, eu quero abrir os olhos de vocês pra um seguinte, especialmente que vocês também são evangélicos e vocês me seguem, né? Muito se fala sobre o mundo. Como está o mundo? Como vai ficar o mundo? E, muitas pessoas, incluindo o pessoal da Umbanda Gourmet, gostam de dizer que as suas atitudes ou o mundo em que você vive, a forma como você leva a sua vida, não está de acordo com os padrões divinos. Os padrões de Jesus, os padrões de Deus, né? Então, eu percebo que tem uma galera que força muito a barra pra esse lado. Na verdade, gente, é um ponto de vista muito desonesto. Eu fico sem saber se essas pessoas, elas somente repetem aquilo que escutaram, sem ter parado pra refletir. Ou se elas são desonestas mesmo e continuam passando na frente uma informação falsa. Eu quero dizer o seguinte, a mensagem é até curta, eu quero dizer o seguinte, para de colocar, de apontar o dedo pro outro, pra pessoa que gosta da vida, que aproveita a vida como ela acha conveniente, da pessoa que é materialista, ou que você julga materialista. Não é porque a religião dos outros não segue o seu livro, não segue os seus mandamentos, não é porque a verdade do Deus de outras pessoas não é igual a do seu Deus, que essas outras religiões sigam mal. Se você não parou pra analisar, todos, absolutamente todos nós estamos no mesmo barco, nesse sentido religioso, nesse sentido de posicionamento. Eu vou te provar de uma forma muito simples isso aqui agora. Então, vocês costumam colocar a coisa polarizada, né, como um mundo de Deus e um mundo do maligno e etc. Então, meu amigo, vamos pensar aqui no seguinte, eu sinto muito te trazer essa mensagem, eu sei que essa mensagem é pesada e não vai cair muito bem, você vai espelhar aí nos comentários o quanto você quiser, mas, olha, todos nós, na verdade, aproveitamos das mesmas coisas advindas do diabo. É meio bizarro, né, é meio bizarro, mas olha só. Então, saiba, eu acho que você sabe também, se você estudou, Deus, ele criou o ser humano pra viver num paraíso, pra viver dos animais e das plantas e dos vegetais que estivessem ali, né, ele comeria o que tinha ali, viveria nu, feliz, só procriando. E essa, na verdade, é a humanidade que Deus gostaria que existisse hoje. Eu sinto muito te informar nessa hora, mas absolutamente tudo o que existe, as coisas das quais você gosta, todas elas advindam do diabo. Você bem deve saber que foram os anjos caídos que passaram pros seres humanos todos os conhecimentos que nós temos. Então, a matemática que você gosta tanto e que é tão essencial, bem como a física, que é tão essencial pra que a gente tenha o mundo que nós temos hoje, né, a arquitetura, a engenharia, a parte eletrônica, a tecnologia, então, a química que foi usada pra fazer os remédios e tudo mais que nós usamos hoje no nosso dia a dia, tudo, absolutamente todo tipo de conhecimento que o ser humano tem, todo tipo de conhecimento que o ser humano tem, ouviu bem, tudo advém do que o seu Deus considera mal, do que você considera mal, né, tudo isso advém do diabo, advém dos anjos que caíram e, sendo desobedientes a Deus, eles passaram pros seres humanos conhecimentos que o Deus não tinha autorizado a gente ter, pra que a gente tivesse. Então, o seu Deus te criou pra ser basicamente uma criatura solta num lugar pra comer, pra beber da fonte da água dele, somente isso. Tudo o que você tem ao seu redor é do diabo. Aceite. A música, você gosta da música? Eu amo música. Você consegue ficar sem ouvir música? Eu não. Então, até o louvor, até o louvor que você faz pro seu Deus é do diabo. Olha que coisa engraçada. O diabo realmente é uma criatura muito sacana, porque até quando você vai falar mal dele no seu corinho lá, bendito daquela... Daquele pandeiro lá chato do caralho. Até isso aí é coisa do diabo. Porque se não fosse o diabo e você... Se você estudou, eu acredito que você deve ter estudado, né? Você sabe que o diabo, ele é justamente, entre aspas, o percursionista, né? É aquela criatura que criou os ritmos e que... Esse lancezinho aí do tambor que... Criando os instrumentos musicais, ele acabou se transformando num tal do pandeiro bendito que você faz seu corinho chato. Então, é tudo adivinho do diabo, gente. Tudo que veio do diabo, né? Então, todas as músicas que você conhece, os estudos, a parte de estudar a mente humana, a medicina... Absolutamente tudo, gente. Tudo que compõe a nossa sociedade foi invenção do diabo e advém dos anjos que seguiram o diabo. Esses anjos... Os anjos que estão no paraíso, do lado de Deus, eles não vêm aqui pra passar conhecimento pra humano. Desculpa, mas não é, hein? Então, até mesmo a construção da sua igreja, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele templo suntuoso, sofisticado, né? Aquele mármore Carrara, aquela coisa linda... É do diabo. Nossa, cara! Meu Deus, que sacanagem, né? Mas é um fanfarrão esse diabo mesmo, né? Você vai louvar a Deus no templo que só existe porque o diabo tá na terra. Olha só. Não é engraçado? Eu também achei super engraçado isso. Mas olha que coisa mais engraçada ainda. Se você levar isso em consideração, meu bem... Acho que aí você já tem motivo suficiente pra você não ter moral pra falar mal da religião do seu amiguinho. Você não acha? Olha só. Como é que você vai falar mal da Umbanda ou do Candomblé, por exemplo? Se você tá lá batendo a porra da tua bateria pra fazer a musiquinha gospel... Aí eu te pergunto, foi Jesus que te passou o conhecimento musical? Ou foi Jesus que passou o conhecimento musical pra humanidade? Não, né? Ah, olha que interessante. Eu descobri que Jesus era carpinteiro, não é? Ah, tá. Quem foi que trouxe mesmo o conhecimento da carpintaria pros seres humanos? Eu acredito que tem que fazer um cálculo, né? Pra cortar madeira no lugar certinho, pra pregar, pra montar. Quem foi mesmo que passou? Ah, meu Deus. Nossa, foram os descaídos. Poxa. Será que você consegue entender que tá tudo meio misturado? Será que você consegue entender que é intrínseco? Será que você vai conseguir despertar? Será que depois disso você tem um moral pra continuar perseguindo a religião dos outros? Ou impondo a sua verdade? Que você tá vendo agora que não é verdade, né? Poxa. Ah, deixa eu te lembrar. Essa internet pela qual você me assiste agora, também é uma coisa maligna, viu? Então, acho que se você quiser viver de acordo com o que o seu Deus planta, prega, aliás, Eu acho melhor você se despir das suas roupas totalmente, você pegar a sua família e todos pelados, peladinhos, pro meio do mato. Aí vocês ficam lá, sem flecha, hein? Não, não, flecha não, meu amigo, não. Flecha, nada de flecha, nada de lança, porque isso também é coisa do diabo. Então, você vai pra lá, viver dentro da pedreira, lá dentro da caverna, vai lá viver dentro da caverna, vai lá viver de peixinho, que você vai pegar na força do ódio. Ah, não tem ódio, desculpa. Então, você vai viver dessa forma, tá? Se você quiser, viver de acordo com a palavra divina. Então, brincadeira à parte, esse vídeo serve pra você dar uma pensada na sua vida, pra você pensar até que ponto existem coisas que a gente não conhece, na verdade. Até que ponto a gente vive de uma forma no automático. A gente segue determinados caminhos, porque fomos ensinados a isso. Às vezes a gente não para pra pensar o que tá por trás de determinadas situações. A gente simplesmente parece que vive como a venda nos olhos, sem conseguir enxergar a realidade, a verdade que existe no mundo. Então, tem muita coisa que vai começar a ser esclarecida agora. Eu espero que com esse vídeo você comece a se questionar se vale mesmo a pena as suas brigas por conta de religião, as suas brigas por conta de dogmas religiosos que você acha que são corretos, e a sua necessidade de afirmar que o seu Deus é o real, que a sua forma de vida, o seu estilo de vida é o coerente, é o correto, é o melhor. Você consegue entender que estamos todos no mesmo barco? Será que você consegue perceber que nenhum de nós aqui, absolutamente, sabe a verdade da vida? E tem muita coisa que a gente não sabe porque a gente é condicionado a agir no automático, a não questionar, a não procurar saber o porquê das coisas. Mas eu falo pra vocês que tá tudo escancarado, tá tudo aberto, tá tudo exposto pra quem quiser enxergar novamente, eu falo isso, pra quem quiser ver. Tá tudo aí, gente. Espero que eu tenha conseguido passar de uma forma mais clara a informação hoje. Eu volto em breve. Um beijo grande e até.